Pô, cara, vocês vão comprar o próximo bicho, véi. É, ensine-se. Agora. Eu tenho um nome sensacional, véi. Vai ser o porco. Agora, a partir de agora, a gente só compra o porco, que dá pra sentinha. Não, um nome sensacional, véi, na moral. Nossa, eu tô muito na expectativa, mano. Vou lá comprar agora. Então, Aquário, você quer esse negócio de volta? Porque a minha casa evoluiu na hobby, nem tava fazendo negócio. A cor de minha casa não tava melhor. Viu? Eu tô falando, mano. Eu tô falando. Caralho, o maluco fechou a quarta. É, me fechou ali. Não, o cara é lixo. O cara me fechou. Devo nada. Não, não, não fui eu que te fechei. Não fui eu que te fechei. Não fui eu que te fechei. Mas a minha barrilha também roubou a minha barrilha também. Ah, é. Você vai procurar na casa dos outros, porque essas eu creio. A minha casa veio, mano. Na moral, não tira ela, não. Deixa a estética bonitinha lá, velho. Tô cansado de ficar arrumando. Eu comprei. Eu gastei milão pra comprar. Vai lá na Robin e compra, caralho. Mas eu tinha uma barrilha também, porra. Ah, compra. Alguém roubou. Pô, Rafa, Rafa. Oi. Tá chovendo? Não esquece. Ah, é verdade. E é o último dia de chuva, mano. Acabou? A última vez que a gente tinha roubado a sua lareira foi o Heitor, tá? Não fui eu não, tá louco? Eu comprei uma pra mim e pro Heitor. Não, a minha já veio. A minha já veio. Não, é porque ele ficava roubando a sua. Você falou, compra uma pra mim. Ah, tá. Entendi. Impressionante, tá? Se organizar direitinho, todo mundo tem lareira. Então. Alguém deve estar guardando aí no inventário, sei lá. O cara guarda uma lareira no inventário, tá? É, o Xavão, fecha as portinhas das galinhas e dos bagulho aí. É em dia de chuva. É o que eu tô te pedindo. Vocês não são boas não, mas eu não vou sair. Não, é que alaga. Não tá fechando, velho. Já lavo, acho. É, botão direito. Botão direito do mouse. O botão direito tá afundando aqui, não vai. Não quebrou o seu mouse, mano. Descubri dizer. Tem que comprar outro. Estou vendendo o meu. Quer? Ah. Por acaso, assim, estou vendendo. Pegar um peixe bonito. Foi, amor da minha vida. Fazer uma sopa pra nós. Fazer uma sopa. Pode ser danão escuro. Amanhã. Fazer uma sopa pra nós. Nossa, pior que amanhã dá muito pra eu ir. Sem doer. Amanhã dá pra eu ir demais, né? Se der tempo... Pela manhã. Pela manhã dá pra eu ir, né? Falei na soeira e realmente dá. Tá, deixa eu ver. Peguei o porco aqui, vai. Qual é o nome fantástico que você quer dar? Messi careca. Pode botar aí. Acho que não dá pra colocar Messi careca. Dá, dá pra colocar o Messi careca. Não, não surgiu. Messi careca, pronto. Ótimo, vou mandar o Messi careca pra sua casa. Messi careca. Ai, 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 velho. Agora tem que fazer CR7 cabeludo. Excedeu a expectativa. Tem rivalidade ali no... Não, o Cristiano Ronaldo é embaixador do Free Fire, mano. Agora eu vou botar outro jogador. Neymar. A gente tem que fazer um quê, então, pra ser o Neymar? Messi careca. Neymar vai ser o nosso galo. É, combina. Não tem como ter calopsita no jogo? Não, não tem. Tem o dinossauro, né? Aí você lia o Paulo Baier. Não, aí não tem graça. Ah. Será que não? Será? Acho que já te dei todos os presentes. Alguém tá aí perto, tu. É. É, já consegui um bafo. Cadê? Chegou já o Messi careca? Já, já tá aí o Messi careca já, velho. Nossa, a gente tá com 372. Peraí, peraí, como assim? A gente tava com 20 mil. O Rafa comprou alguma coisa. Tava com... Não, tava com 13 mil. 13, ah, tá. Não, tava com 20 mil. Tava, tava com 20 mil, pô. Foi 5 mil no pingente. Tava com 5 mil no pingente. Me casei. Ah, tá, foi isso. Caralho, 5, 8? Não, mas peraí, porra. O porco é 8. Eu não fiz nada. O porco é 6, ó. Eu nem saí da fazenda. Nossa senhora, dá uma achadada no Messi careca. Tô com o pingente. Messi careca. Respeito o Messi careca. Caralho, não aumenta o coração com você, que infeliz. Infeliz é você que aumenta o coração com a... Não, é com o Clint. Não, com ele. Não esperou eu terminar. Pô, tô tendo desvio de dinheiro aí na nossa fazenda, viu? Não queria falar. Tá, 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 mano. Eu acho que eu estou vendendo. É, é sempre assim, mano. Sociedade sempre dá errado, velho. É impressionante. É, corta os matinhos aí pra encher o silo. Já já cortei. Já já cortei? Dá uma verificada aí, só clicar lá no silo que eu botar direito. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Tem alguma mesa sobrando? Corta uma árvore aqui. Misa sobrando? Pois é, agora. O quê? Tem mesa sobrando em algum lugar. Ah, na casa do indo deve ter. Deve ter na minha, eu acho. Oito tem um baú. Você ainda tem aquele baú? Tem, tem. Eu acho que tem alguns móveis lá. Tem esse bagulho gigante aqui, o meteoro? Dá pra quebrar, não? É. Tá, 430 de 480. É que a gente já podia ter começado a dar esse upgrade já, né? Sendo bem sincero. É, então... Ah, a gente tava com 16k, o chat tá falando. E ainda mandou um burro, Aquário. Que é isso, gente? Tem um quadro isso aqui, Ito. Ah, tô achando que o Aquário tem que fazer tudo. Não, não, espada não, espada não. É foice, foice, chama. Foice. Assim você não pega a palha. É, tem que ser com a foice, senão você não pega a palha. É, se eu for espada, você só destrói. É, vai destruir mesmo. Ai, caralho, meu zóio doeu. Ah, o porco é 16k, Aquário. Nossa. Pois é, mano. Gostei, entendeu? É um porco bem em conta mesmo. Ah, o Messi careca vale a pena. Mano, é óbvio, mano. Ele é o Messi careca. É, vai trazer bastante trufa pra gente. Caralho, eu não aumento a porcaria dos corações, velho. Calma aí, eu vou combina aqui. Eu vou tá parado, mas vou tá combina aqui, beleza? Eu já volto. Mas vou tá... Vou voltar isso que eu tomo. Cara, até mutou antes. Messi careca, até. Messi careca está feliz. Messi careca gosta muito de você. Messi careca. Ele é careca. Ele é o Messi. Messi careca. Acesse messicareca.com.br. Twitch.tv barra Messi careca. Imagina se o Messi cria um canal na Twitch chamado Messi careca, tá? Ia ser muito massa, mano. Cara, mano, o Messi careca, velho. Ia ser massa, velho. Messi careca. Messi careca. Seja você também um fã de Messi careca. Acesse messicareca.com.br. Seja você um sócio torcedor do Messi careca. Acesse você. Você vai ganhar de presente. Um shampoo. Um shampoo. Meio errado. Não deu muito certo pro Messi. O Sebastião estava com uma quest da joja, tá? Eu só vou... Eu comprei uma por 75 e a missão só dá 75 mesmo. Mas é só pra dar boost de amizade com ele. É, porque tinha quatro jojas aqui dentro do baú. Eu vou pegar aqui. Beleza. Já pega lá. É bom pra caramba, né, velho? Eu tô indo pegar. Ele é bom, velho. Ele tá... É o emo. Ele tá passando na frente do centro comunitário. Do centro comunitário. Obrigado pela ajuda. Ele é um que anda na chuva. Ele tá... Ele tá indo pra Jorge, eu acho, mano. O que é Jorge? Ah, Jorge. Tá. É... Onde tá a missão, Pierre? Não, ele tá indo pra baixo. Ele tá indo pra baixo. Ele tá indo em direção à praia, mano. Eu só trouxe uma. Pensei que você tava fazendo algo. Ah, ele tá indo em direção à praia. Ele tá indo em direção à praia. Vai passar naquele rachinho. Essa aqui é a Jorge. Tá no... No baú verde. Jorge! De Jorge! Vou comprar e foda-se. Vai voltar, né? Olha ele aqui, olha ele aqui. A Jorge já fecha em 20 minutos, irmão. Meu, 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 meu... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Caralho, o cara entrou no minuto que fechou, Trey. Aquele cliente bem chato, Trey. O cara chega no final. Ele tá vindo pro bar? É, ele tá no bar. Ele fechou. Pode vir pro chão. Não dá pra comprar uma salada só. Mano, para de comprar salada, velho. Salada 220, mó caramba. Por amor de Deus, velho. Ele tá jogando, Sebastião? Ele deve tá, procura aí. Ele entrou aí, que só isso que eu ouvi. Vamos trabalhar! Bora. Dá um baúzinho junto com esse peixe aí, fazendo o obsequio, senhor. Fazer uma sopa pra nós, fazer uma sopa. Você tá indo lá no bosque ou chama pra pegar madeira de jane? Não, eu tô muito ocupado, mas eu posso voltar aí. Ah, não. Qualquer coisa, você deixa o machado comigo que eu vou lá e pego. Vamos lá. 10 iscas, tá ligado? Achei um baú de baia d'água com 10 iscas. Como é que os peixes não pegaram, Trey? Interessável. Tá fechado, eles não tinham achado. Ah, vai se foder, Lino. Você não gosta de peixe, mano. Vai tomar no seu cu. Mas o cara sacaneou demais, né? O cara foi lá, pegou 10 iscas, colocou num baú, trancou só pros peixes notar que não tem polegar e não dá pra pegar, Trey. O bicho é muito otário, mano. Sacanagem, né? O cara que fez isso, Trey. Falta de sacanagem, né? Isso é uma baita falta de sacanagem, viu? Esse aquário, velho. O bom mesmo dele é aquele sorriso, sabe? Temos 63 madeiras. Só isso? Uhum. Caralho, tamo mal das pernas, hein, velho. Tem que esperar essas aqui crescer no inverno, né? A gente fez a missão da cenoura lá, mano? Não tinha uma missão de cenoura pra fazer? Tinha, ninguém fez. Cenoura? É, traga um feixe de amaranto. É que a Marne tinha pedido, tá ligado? Giro de Marne. Traga uma cenoura subterrânea, é isso? Ainda tem. Ah, tá. Eu não recebi. Tem? Tá no primeiro baú. Primeiro baú. Verde, verde, verde. Primeiro baú. Ah, é onde que é a loja dela? É, ela vai tá no bar agora. Ela vai tá no bar agora. É, é, tá no bar. Tô mal, então. É porque eu não fiz amizade com ela ainda pra ganhar essa missão. Ai, ai, o problema já não é meu. Que isso, gente? E se ela tiver mesmo, né? Porque tá chovendo. Não, mas o baú é fechado. Isso é verdade, meu, meu. Mas ela não tá aqui, chama. Esquece. Aborta a missão. Ah, velho. Se tivesse que ir aí... Você não tem que ter numa lareira não, né, Rafa? Não. Tá aqui não? Não, não tá. Vou escolher. Vou dar um presente pro Shane aqui. Vou dar isso aqui pro Shane. Talvez meu baú só tem pra fazer... Tá foi bem olhado. Tipo, do Heitor, tá ligado? Ah, tá. Eu não tenho... Ô, aparelho, já monta um presente pra ler ali, mano. Mas acho que só na amizade, velho. Só quero te alertar, velho. Ah, tá. Obrigado, aí. Então é bom saber, sim. Esse nariz pior que eu vou nascer com o narizamento. A gente corta umas coisas aí. Cara, muito X9, né, velho? É, louco. É o que acontece com o X9. Ô, Rafa, para de roubar os bagulho da minha casa, mano. Que chato do caralho. Eu peguei do seu baú, tá ligado? Que você não tá usando, caralho. Ah, tá aí, pô. Parece verite. Eu não acredito nessa história? É, eu tô acreditando. São várias acreditações aqui. É o que dizem, X9. Aí, vocês vão dormir hoje ou só amanhã? Só amanhã. Só amanhã mesmo, no Magazine... Eu quero fazer propaganda. Pode ir Magazine só, até. Pode ser Magazine Antônia, até. Cabeça também. Vem aqui na rua, Magazine Antônia. Vamos, X9. Mano, não dá pra dormir se eu estiver longe da cama, né? Não sei se você sabe. Eu vou dormir na minha casa. Ah, é assim? É, é assim, mano. Gostou? Gostei. Ah, vem dormir comigo também. É amanhã o dia? É amanhã o grande dia, senhoras e senhores. Então não aperta aí que eu vou pegar o negócio. Ah... Eu tinha esquecido uma Coca-Cola na geladeira por duas horas. Pensei que ia congelar. A geladeira? A geladeira ia congelar? O congelador. Ah, não. Tá bem errado, né? Falei, caralho, que geladeira foda, tá? Falei, caralho, que geladeira. Falei, caralho, que geladeira. Ou é errado, né? Quando eu comprei, ela veio assim, eu deixei, caralho. Mas a conta do uso tá vindo 800 reais, não tô entendendo. É, e tipo, meus alimentos... Tem que sempre descongelar, cara. Olha o casamento do Eiti. Nem pra tirar a mão. Uh, vai casar. Quando o Eiti... Oxa, mano, faz a voz do Lewis aí, meu casamento, mano. Como que era mesmo? Inventa uma nova. É italiano, Mario, Mario, Mario. Quando o Eiti chegou na Vila Peligano, ninguém sabia que ele se encaixaria em nossa comunidade. Mas de hoje em diante, o Eiti será tão parte dessa cidade como qualquer um de nós. É uma honra, nesse 24 de outono, unir Eiti e Halle através dos laços do matrimônio. Se fodeu. Ele fala baixinho, né? É, pra galera, é milha de costas. Bem lá no que é milha de costas. Bom, vamos direto ao assunto. Matir Halle, como prefeito da Vila Peligano e portador regional do selo matrimonial, eu os declaro marido e mulher. Assassino. Mano, olha a cara dele pra podem se beijar, mano, ele tá muito triste de treinhar. Ele tá tipo, podem se beijar. Ele tá tipo, de fujeto. Parabéns pra você. Olha o aniversário. Todo mundo dançando, caralho, vocês três lá atrás, parece um Mib, entendeu? Todo mundo vendo o meu casório, caralho. A vida vai ser diferente a partir de agora. Halle está grávida, ó. É mais de 2023. Mas o futuro está brilhante. Caralho. Aí começa em 2023. Pula assim, três, cinco anos, tudo destruído. O casamento foi maravilhoso, não foi amor. Ah, mano, o que foi um imbecil, velho? Eito. Ê, que, 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 tô casado, caralho! O que eu fiz? A gente teve desfizia de solteiro, né? A gente nem fez o... Oxe, mano, o que você entrou na minha casa? Eu não fiz nada. E a Ludmel? É, a Ludmel não tem, tem que cuidar da fazenda. Ué? Ué? Oxe! Caralho, no primeiro dia ela já deu uma escapada com o outro, velho. Como assim? Mano, o... Botei um bagulho na frente da casa ali e bugou tudo, mano. Caralho, que brindinho. Ué, o cara tá na minha casa, Heitor. Entendi. Ué, por que ela dormiu comigo nessa noite? Será que ela errou de casa? Não com esse nariz de piroca atrás, isso não é uma ameaça. É, eu tava de lado. Eu tava de lado. É só não me pegar de perfil. Leite grande de cabra. Ah, quando tirar a lã eu preciso, tá, Oxe? É, vê se já consegue tirar a lã, hein? Vendiu. Vendiu. Vendiu? Vendiu. É... Ô, Aquário, dá o Xigocó mais alguma vez, mano? Vamos tentar pegar pelo menos mais um pouco. Dá, dá sim. A gente tá no dia 24. Olha o calendário aqui. Não tem um bagulho que era de queijo de cabra, velho? O queijo eu comprei, eu preciso agora só da lã. Ah, e daqui a dois dias o aniversário do Rafael, tá, né? Aniversário? Casamento? O que que eu tô falando, meu Deus? Caralho, gente. Eu sou burro. E os terreiros tão descendo uma ladeira. Com dinheiro nas costas, não é uma parazinha? Com dinheiro nas costas. Minha noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aqui, ó, o Xamã tá com a lã, o Xamã tá com a lã, o Xamã tá com a lã. Vem daí. Ô, Rápio, quebra o Mazzar. Tá? Ô, Taruã, você já acordou de todos os animais bonitinhos, lindos e maravilhosos, né? Do lado de lá, sim. Do lado de cá ainda eu vou... Será que esse que é árvore? É madeira. Pra ter madeira aqui na fazenda, né? Madeira! Um baú é muita madeira, senão nem faço. Eu quero colocar um baú no meu... Eu não consigo casar nessa situação, não. Não, mas eu não quero. Eu não consigo casar na mesma coisa, porque eu queria fazer um baú. É por isso, aliás. Se for muita... Pra ter o suficiente pra pegar aqui no... Baú da felicidade? Ah, então. É porque se você quiser... Tem 84, mas pega aí. Eu não ia fazer um baú, entendeu? Entendi, entendeu? É, planta nessa área aí, de cima, que é a gota... Ó, pedra cresce também, essa porra. Não tá parecendo pedra do nada aqui, velho. Sim, a pedra vem, a pedra vem, sim. Mas pedra cresce... É normal, né? Senão o jogo teria pedra limitada, né? Você nunca mais ia conseguir pedra. Exato, mas é estranho ver pedra crescer. Aí os próximos chamão que você for fazer... Olha, chega aí. Chega aqui. A próxima... Cara, eu dei um sermão com o Rafa aqui, tipo, mutado, tá? Eu perdi a pedra. Rafa. Não, Rafa, não foi mal. Xinguei. Chamão. Ah, sério? A lã que você pegar, você chega aqui, ó. Você coloca aqui, pra fazer tecido, ó. Nesse bagulho aqui. Fechou. Se quiser, leva lá pra dentro do celeiro. O que? Estreio? É, este... Aqui, ó. Aí você vai colocar a lã e você faz tecido. Quebra com o que? Na porrada? Pega o machado, eu acho. Ô, como é que eu faço pra escolher o padrinho, Heitor? Não, não tem essa não. Quebrei que a enxada. Ah, eu quero... Começar a arrumar aí. O aquário. Nossa, Heitor. Eu paro. Nossa! Caralho! 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 Mandou na cara, esse... Caralho! Nossa senhora! Nossa senhora! Minha... Nossa senhora! Pelo... Ele fez um inacreditável. Pelo amor de Deus! O que aconteceu? Meu Deus do céu! Ai, cagaio, mano. É louco, é on fire! Ele fez um inacreditável. Legenda Adriana Zanotto